Hoje eu posso dizer com toda alegria em meu peito que estamos inicializando mais uma temporada de Treinadores, temporada de número 3. E estamos aqui de cara nova, numa nova cidade, que no caso, dessa vez não existe uma cidade. Vocês entenderão tudo no decorrer, só que antes eu quero apresentar pra vocês todo mundo que estará participando de Treinadores 3. E eu quero lembrar vocês que, mano, todos estão postando vídeo, todos estão postando as suas visões nos respectivos canais. Vão estar todos aí na descrição, o canal de cada um, o canal de todo mundo. É só ir dar uma olhada e, mano, vai ter vídeo todo dia no canal de todo mundo. Se não tiver, pode puxar a orelha, pode cobrar, porque é pra ter. E, mano, estamos inicializando mais uma temporada. Eu estou aqui como anfitrião e bicampeão, né, Turbo? É, não assuma esse B.O. Vai, Marco. Mas, gente, estamos aqui pela primeira vez depois de muitos anos. Nunca vi essa pessoa no Pixel 1. Aqui, né? Opa, você está aí, João? Beleza? Como vai, mano? Beleza? Tudo bem. O Turbin tá aqui frustrado. Monteiro. Ai, ai. O famoso W.O. Vou capturar uns animatronics por aí, velho. É isso. O Naruto também tá aqui. Tu fique riquinho. Jackson, Luan e o Space. Gente, como eu disse pra vocês, estamos inicializando hoje a terceira temporada. E com muita alegria ou tristeza no meu coração. Talvez eu não veja a cara de todo mundo. Talvez eu veja, porque... Como prêmio pra vitória, né? Porque, tipo assim, né, campeão tem uma vantagem. Vocês sabem disso. Cada cidade tem sua regra. Só que dessa vez não vai ter uma cidade. Nós vamos criar a nossa própria cidade. A gente tá com a versão mais recente do Pixelmon. Então tem, mano, vários Pixelmon... Vários Pokémons novos. Pokémons diferentes que vocês não viram. Então tem vários Pokémons incríveis pra gente testar, usar e fazer de toda a nossa imaginação que a gente quiser com eles. Vai ter muita batalha. Vai ter... Vão ter os empregos. Vão ter o dinheiro. Vai ter tudo. Mas a gente primeiro precisa construir nossa cidade. Como vai funcionar? Como eu fui campeão, eu vou poder montar a minha cidade e escolher quem fará parte da minha cidade. Agora, como, eu ainda não sei. É uma responsabilidade muito grande que está sob meu peito. Então eu preciso ter um pouco de paciência. Ah, e eu quero deixar vocês bem claro que está, por enquanto, está válido o Poker Hill. Porque, né, como eu vou deixar vocês explicarem, porque eu sei que vocês sabem um pouquinho de cada regra aí. A gente vai poder usar Poker Hill até o primeiro campeonato. Mas, galera, é isso. Eu desejo uma boa sorte a vocês. Está a dar a largada inicial de treinadores. E, ó, eu só digo uma coisa. A cidade do João é melhor. Tchau! Beleza, galera, então vocês ouviram o João. E seguinte, eu irei participar desta incrível série. Só que temos um único detalhe, galera. Seguinte, eu não manjo quase nada de Pokémon. Sério mesmo. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês nessa série. Por causa que eu quero me tornar um dos treinadores mais sábios aqui dessa série. Então, se vocês souberem algumas dicas para me fazer e tudo mais, me mandem aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários com as suas dicas, beleza? Então, é o seguinte, galera. A série vai ser o seguinte. Como o João disse, nós podemos usar o Poker Hill. Isso mesmo. Porque os empregos, essa série, ela vai ser baseada em empregos. Nós não podemos craftar nenhum item do Pixelmon. Nós temos que comprar o item. Ou conquistar, derrotando algum Pokémon. Então, seguinte. A partir do primeiro campeonato, vai ser o campeonato onde vai decidir alguns empregos. E não vai ter uma só vila. Não vai morar todo mundo junto, não. Não, 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 não. Vai morar em duas vilas separadas. Ou até mesmo mais vilas. Não sei como que vai decorrer. Mas, o líder da primeira vila, vocês já ouviram que é o João. Ele vai estar recrutando a galera. Vai estar chamando uma galera para participar da vila dele. E o segundo líder, eu não faço a mínima ideia de quem é. Nós vamos ver. Mas, se vocês tiverem o chute aí, chutem aí nos comentários que eu vou ver se vocês acertam mais lá para frente. Ok? Então, seguinte. Já vamos pegando aqui algumas ferramentas de... Aqui, ó. Tem cinco Pokébolas. Cinco outra bolas. E dez Pokébolas. E tem uma... Olha, tem uma botina que dá para correr muito rápido, mano. Que bacana. Ó, eu coloquei algumas texturas para deixar o Minecraft bonito. Mas, se vocês acharem meio feio e tal, me digam aí nos comentários que eu vou tirar, ok? Então, o que nós podemos fazer já desde agora? Nós podemos, digamos que... Evoluir por causa que o meu Pokémon oficial, o meu Pokémon inicial aqui, ó. É o Charmander. E eu quero transformar ele em um Charizard. Muito forte, cara. Eu quero sair voando com ele, viajando com o Charizard entre as vilas. Então, eu preciso muito da ajuda deles. E falando nisso, tem uma galera aqui. Tem o Akira, tem o Rikinho, tem o Jackinho. Vamos ver o que eles estão conversando. E aí, rapaziada, Rikinho. Oi, Akira. Todo mundo aqui já estava participando da série anterior, certo? Claro. Parcialmente, vai. O Speed não postou vídeo, mas você estava participando. Gente, me explica. O que eu tenho que fazer aqui agora, gente? Eu não sei de nada. Oh. O que é que é melhor com palavras? Ele explica. Vai, Jack. Batalhador. Que batalhador? O quê? Bora. Aceito. Vai, vai, vai. Primeira batalha entre o Speed e o Akira. Vamos lá, Akira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu e o Rikinho. Nossa, o Akira é muito forte. Ai. Eu não acredito nisso. A minha primeira batalha eu vou perder? Eu vou ganhando o Speed? Quê? Não. Não. Yes, baby. Thank you. Ó, pra você ficar de mãos vazando, pera aí. Mano, ó. Vamos, ó. Dá um pokébola então, vai, isso aí. Vai, que eu ganhei. Ai, tá bom, tá bom. Pega aqui, ó. Eu vou tomar essa pokébola de volta. Vou tomar essa pokébola de volta. Agora, o negócio é o seguinte, gente. De verdade, eu quero saber de vocês. O que vocês estão esperando pra essa série? Porque, mano, fazia muito tempo que eu não trazia nada de pokémon. E eu tô bem empolgado e ansioso. Porque, mano, temos gente pra caramba no servidor. Olha isso aqui, gente. Tem muita gente, velho. Eu sou muito. Tem coisa, pra cá. Aham. Então fala pra mim, Rikinho. Qual é o primeiro passo pra mim se tornar o melhor treinador pokémon, velho? O primeiro passo é esperar, né? É decidir em qual cidade vai ser. Porque vai ter batalhas. Então é bom se preparar bastante. Demorou, então, mano. E você, Jack? Qual vai ser o seu primeiro passo, então? O meu primeiro passo vai ser observar todos que estão em volta e usar uma pessoa como foco. Quando eu perceber que ela tá ficando forte, eu vou tentar superá-la. Hum, meu foco vai ser o Speed, então. Eu vou ficar de olho no Speed. Então você vai ser meu arco e rival aqui nessa série? Vamos ver quem vai ser o melhor, hein? Exatamente. Mas fala pra mim, irmão do Speed, quem vai ser o seu foco, mano? Meu foco aqui vai ser, digamos que, um inimigo em comum. Um tal de... Akiro. Akiro. Não conheço esse cara. Legal. Muito bem, então, gente. Deixa eu ver. Quais foram os pokémons que vocês escolheram? Fala pra mim, Jack. Bota ele no chão aí, vamos ver. Ah, tá. Eu escolhi esse, que é da última geração. Ai, o Grooke. Que bonitinho. Qual que é o seu, riquinho? O meu é o Scorbunnyzinho. Muito bonitinho. Ai, de fogo também. E o Speed escolheu o Charmander. Cara, todo bonequinho é de fogo. No menos o Jack. É. Ah, Jack, você usa a lupa vermelha e não tá honrando, mano. É mesmo, hein. Ah, mas você vai ver. Meu macacão vai ficar... Mas, galera, vocês já chegaram a visitar aqui, o centro de pokémon, mano, eu achei bem legal, velho. Tem pokémon, tem aqui, eu nem fui. Riquinho já vindo, né? Já, e o bom, Akeira, eu recomendo você marcar a spawn point aqui. Spawn point não. Ah, com resminimap pra quando eu não poder rir. Ah, boa. Como é que eu marco aqui? Ah, aqui, achei. Boa. Niu, aqui, Poké Center. Boa. Salvei. Salvei. Isso mesmo. Salvei. É a animatronic aqui? Opa, João, como é que é, mano? É a gunk animatronic. Aqui é o gunk dos animatronic, João. E aí, mano, como é que vai? Ah, eu tô bem. Acabei de falar com o povo aqui, tava roubando telhado aqui do meu centro de pokémon. Você sabe que você tem que pagar, Paulo? Centro de pokémon? É, eu cheguei primeiro. Como que você tem que pagar? Ainda bem que tem Poké Hill. Não, brincadeira, João. Quer ajuda aí, João? Não, 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 já tô quase pegando tudo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Que pokémon inicial vocês pegaram? Mano, vou te mostrar ele aqui, ó. Cadê você? Olha pra ver, peguei o... Tórtik. Ah, diferente, diferente. Eu peguei aqui, ó. Peraí, o Speed primeiro. Um Xamangu. É, eu peguei o Grooke. Caramba, primeiro que eu vejo de planta, hein. É sério? O resto foi de fogo? Olha, o Speed não. O Luan, ele pegou um Mudkip. O Haru, ele pegou um Froakie. O Tupic, se eu não me engano, ele pegou o Poipoli, que vira uma Foquinha. E o Speed não falou. E eu, como vocês estão falando, eu peguei um Rollet. E o Riquinho, o Riquinho não mostra também. O meu, eu peguei o Scorbunny. Scorbunny. Eu tô falando só eu e o Jackson que pegou de planta. É isso aí, João, o poder planta. Oi, Capitão Chumbo. Eu vim perguntar aqui, humildemente, se alguém quer ter uma batalha Pokémon comigo com os primeiros, pra gente virar rivais também. Eu acabei de perder. É que eu já tive. Você quer lutar comigo? Eu quero. Aconteceu uma coisa engraçada agora. Eu fui lutar com o Monteiro, e a gente pegou o mesmo Pokémon. Isso é mais um motivo ainda. É mais um motivo, João, para eu sentar-lhe a peixeira. Turbo. Turbo. Oi. Vamos batalhar. Cadê você? Quem quer primeiro? Eu quero. Eu joguei primeiro. Pode você e Akira. Ah, é o Jake já jogou. Tá, é... Ah, eu vou assistir a batalha de você então, vai. Vamos ver. Tá bom. Ai, mano... Ah, não, ele tem batalha contra mim. Não, então eu não vou batalhar mais com o Turbo, galera. A minha deixa fica por aqui. Até o próprio navio. João Paulo, João Paulo. João... João Paulo. Ele fugiu de vez. Ele foi embora. Turbo, vamos? Ele foi embora, bora, bora, bora. Já que o João Paulo fugiu. Um adendo, hein. As batalhas aqui, elas só apostando uma Pokébola, porque eu perdi pro Akira e deu uma Pokébola pra ele. Tá bom, eu não quero ver se você bora. Tá chorando, então eu te devo. Vai, vai, Turbo. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Que gênera. Você tem... Peraí, deixa eu ver o que que é. Eu tenho um Tórtick. Eu quero tentar dar isso. Não sei se vai funcionar. Ok, então se eu der isso daqui, vai funcionar mais. Ah, talvez eu não perca. Não, calma. Talvez você não... Que eu quis testar um negócio novo e deu caquinha. Ah, isso aí é desculpa de principi... E aí, Turbo, tudo bem? Tudo bem? Vamos dar o último... Perdido! Quem que é o principiante aqui ou quem que tava testando coisa de... Pera, não, pera. Você ganhou? Não, você ganhou. Não, pera, eu tô morto. Ué. Ah, eu ganhei. Me dá um Pokébolinha aí. Ué. Eu jurava que eu tinha perdido, Turbo. Eu também vi sua vida descendo, não a minha. Eu também vi a minha vida descendo. Ah, Naru. Como é que vocês estão, gente? Tô bem, mano. Naru, a gente tem uma perguntinha pra você, mano. Bora batalhar. Qual é, qual é? Exatamente, Speed. Bora batalhar. Eu quero ganhar suas Pokébolas. Vem cá, Naru. Olha, nós vamos batalhar apostando a Pokébola. Meu Deus! Ele tá com o Frog nível 9 já. Como assim, velho? É, pega aqui. Como o cara joga nível 9? Agora eu, agora eu. Galera, ele me deu um ataque, meu. Meu Deus do céu. O Laban com um Pokémon do tipo planta. Aí eu vou perder uma Pokébola que eu acabei de ganhar. Ele vai regar uma planta. Ai. Ele tá com tipo água. Ele vai conterar todo mundo, Speedo. Olha como é mesmo. O Jack ganhou. Ai, o Jackson me bateu. Peraí, ó. Toma aqui, ó, Jackson. Só Pokébola aqui, ó. Eu já perdi duas Pokébolas. Bora, Naru. Vou me rilar aqui. Olha, queria falar nada. Não, Naru. Mas o Akira, ele tá com muitas Pokébolas. Não tô, não. Nossa, o Akira tá com tanta Pokébola assim? Ele me deu um golpe. O Pokémon dele apaga o fogo? É. Faz todo sentido no mundo. Você acha que não sei disso? Só que eu tinha esquecido esse detalhe. Beleza, galera. Como vocês viram, mano, muita gente está forte, velho. Sério mesmo. Pra esse início, nós estamos... Eu tô tentando buscar, galera, apostando aqui as Pokébolas, velho. Literalmente. E é sério. Eu literalmente tô com oito Pokébolas agora, velho. Eu perdi duas batalhas, velho. E foi as duas últimas, únicas batalhas que eu batalhei, cara. E eu vou buscar mais caras. Eu quero ganhar... Eu quero devolver minhas Pokébolas, velho. Sério mesmo, mano. Por causa que... Sério. Eu quero pelo menos sair aqui com o mesmo tanto de Pokébola que eu peguei, velho. Então vamos em busca do Monteirinho. Que eu sei que ele tá querendo batalhar comigo. Apostando Pokébola. Então vamos lá. Olá, meus caros companheiros. Aoba! Chegou, galera. Ele é liado. Ele chegou. Cheguei. Chegou? Tu quer batalhar? Eu vim aqui enviar uma proposta pra vocês três, hein? Ah, fala comigo. Eu quero uma batalha apostando uma Pokébola. Uma? Não, tem que ir com Pokémon. Olha, eu tô com Charmander. Bora, bora. Partiu. Vem. Quer duas não? Vamos valendo duas? Duas? Não, já perdi duas. Uma só. Já perdi. Vamo, vamo. Vem. Dessa vez eu recupero as minhas Pokébolas. Mas foi Pokébola mesmo ou outra bola? Pokébola. Dá-me as duas Pokébolas aí. Dá-me as duas Pokébolas aí. O Monteirinho. Oi, João. Oi, João. Bora, toca aí. Não, não. Pera aí. Do Monteiro, do Monteiro. Eu quero agenciar. Porque o Monteiro é meu pupilo. Ah, não. Agora vem. Não tem pupilo, não, João. Beleza. É valendo duas Ultra Ball. Vai pegar ou largar? É o quê? Uma Ultra Ball. Duas. E não fala mais nada. Uma Ultra Ball e duas Ultra Ball. Essa Ultra Ball vai vir pra mim. Eu não me matei à toa pra você pegar o level 10, não. Vem, Monteiro. Ai, que apaz que eu jogo. Eu vou derrotar o Monteiro e vou recuperar minhas Ultra Ball. É isso. Não vou nada. Eu bato em você e até que tu morreu. Ai, cara. É duas, viu? Eu falei duas no início da batalha. Cadê? Duas? Ah, não é possível não. Passa duas, não vai. É. Não serve um peixe, não, cara? Não. É duas. É sério. Mano, é sério. Eu entrei nesse jogo com 10 Pokébola. Tô com seis, velho. Pega aqui. Eu vou te dar um presente, ó. Começando, cara. Oh, não. Obrigado. Eu já disse que eu amo o João? Um incenso? Um incenso muito útil. Claro. Eu já coloquei meu Charmander. Eu já disse que eu amo o João, cara. Eu até chamaria ele pra batalhar, mas como que o Monteiro é por filo do João, então eu acho que vou deixar pra postar Pokébola mais tarde, tá bom, João? Tá bom. A gente se vê na próxima, então. Ai, galera. Então vocês viram, mano. Eu saía correndo atrás da galera e eu literalmente perdi quase todas as minhas Pokébolas. Eu chamei o João, chamei o Akira, chamei o Monteiro, o Tofique e até mesmo o Naru para batalhar e eu acho que seria bom eu pelo menos ganhar alguns levels com o meu Pokémon, né, velho? Pra tentar pelo menos ganhar alguma experiência com ele, mas o João foi gente boa comigo e ele me deu Pokébola. Ele me deu uma Dive Ball e uma Dream Ball, velho. É sério. Eu estou em dívida com o João. Mas, galera, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like porque depende muito do apoio de vocês para que essa série vá para frente, ok? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês acompanhem. Os episódios vão estar saindo todos os dias às 9 horas ou 9 e 15, depende do horário que vocês vão assistir, ok? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar que eu vou ler os comentários com muita atenção, ok? Então é isso, galera. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! Amém.